Lá na faixinha Vem pra cá Bom dia, bom dia gente Bom dia Bom dia, beijoa Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, gente Tudo bem? A gente vai começar mais um vlog hoje E hoje vai ser o vlog do dia Um pouco da nossa arrumação Dos cuidados com a casa, cuidando com a Manuela Com as cachorrinhas E o Daniel vai mostrar um pouco da obra lá na minha mãe que ele tá fazendo de novo Tudo imprevisto, né? Então Vem com a gente, tá bom? Bom dia, meu bem Bom dia O que que você tá comendo? Fala pro pessoal Fala Café e queijo Fala Bora, né? Você tá vendo o que? Youtube Coisas diferentes Música Pessoal Agora a dona Manuela Ela está tomando um café da manhã dela. Ela já tomou nesse carro. Você vai querer um café? Vou fazer um café pra você, então. A amiguinha está aqui. Aqui é a bagunça. Ela vai voltar pra aula e eu vou dar a faxina na casa. Vou fazer a arrumação. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da cozinha, do quarto, dos dois quartos, do banheiro. Vou lavar o banheiro e assim vai. A gente vai mostrar o dia todo. O Daniel tá ali fora. Hoje você vai fazer... Oi? O meu nome é o que, papai? O carinha que enferrujou, eu não tô conseguindo tirar o disco. Caramba. A chave já não pega mais, entendeu? Ai, caramba. Não entra. Entra. Uhum. Que gosto. Lá na minha mãe, tá tendo um vazamento. No banheiro dela, que tá passando pro quarto, que era do meu irmão. E tá tudo mofado, tá tudo solto, igual aqui. Mas é de dentro do banheiro, né? E o Daniel já tinha feito uma obra lá antes pra tentar arrumar o quarto, deixar bonitinho. Porque lá é mais baixo e menorzinho do que a nossa casa, né? Então, arrumou tudo, deixou tudo limpinho, tudo limpinho. E agora estourou novamente. Estourou o banheiro, que não tinha nada a ver. Aí tá tentando ajeitar. Uma coisa. Mas eu vou mostrar aqui agora, eu arrumando aqui os quartos pra vocês. Ali, o quarto tá com curioso, né? Tá bom, amor. Ah, gente, esqueci de mostrar pra vocês. Ali, ó. Eu tinha aquele... Os dois cílios. Lá na casa da minha mãe. É, na minha penteadeira. Eu vou mostrar pra vocês. Que eu trouxe a penteadeira aqui pra casa. Eu vou tirar isso aqui, Nuno. E vou arrumar a penteadeira com as maquiagens. E vou mostrar pra vocês. Uhum. E muita maquiagem. E vou mostrar pra vocês. Pronto, coloquei o lençol. Gostou? A Mora tá latindo. Abre a porta pra ela entrar, senão ela vai derrubar a porta. Aqui, gente. Esse lençol. Minha mãe que deu pra ela. Eu não sei se vocês conhecem aquele site, Shoptime. Passam na televisão também. Tem um canal. Mas tem vários canais agora, né? Não, véi. Sai daí. Agora eu vou colocar esse lençol aqui. Dobradinho aqui. Vamos fazer uma mágica, Manuela? Sim. Pinsal. Bem liso. Vai. Pinsal. Um. Dois. Três. E... Tu. Eiii. Arrumou. Agora o travesseiro. Então aqui tá o quarto anul. Aqui o lado dos brinquedos. Tá bem. E aí, amiguinha. Tá não. Tá do jeito que você brinca. Brinquedo não tem como ficar arrumado toda hora. Ali a cama dela. Aqui o cabideiro com as... Aqui as mochilas. Agora a gente vai para o quarto da... Mamãe. Vamos lá. Então agora, mocinha. Aula. Aula. Gente, querendo. Eu já sei. Colocar o link, né? É, o link pra aula. Que é o A. Tá, agora a Numa vai para a aula. E a mamãe vai arrumar. É o azul ou o azul? É o azul. Bota aí uma estrelinha. E aqui, ó. Peguei minha penteadeira que tava lá na minha mãe. Várias gavetas. Várias pezinhas. As maquiagens estão ali, ó. Naquela mala. Naquela outra mala. Naquela outra mala. Então vou distribuir aqui. Mas eu acho que isso vai ficar para outro vídeo. Que hoje não vai dar para fazer isso. E eu vou separar tudo. Tudo que tá com validade. Tudo que já passou da validade. Vou organizar. Aqui, ó. Tem uns brincos que eu compro para tirar foto. Tudo certinho. Vou dar uma olhada no que não tá na validade. Vou jogar fora. Vou comprar outras coisas para repor. Tem que fazer isso. Mas isso aí é para outro vídeo. E a gente já vê como é que faz. Mas eu vou mostrar para vocês. Agora a gente vai arrumar a minha cama. Beleza? E aí E aí Música Gente, a Manu vai lavar a loixa com a vovó. Música 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 Gente, eu uso pasta de dente pra lavar as torneiras, tá? Música 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 Gente, acabei o banheiro agora, só que vou dar fordinha, tá tomando banho, então não vou mostrar. Mas assim, olha o brilho que fica, ó, com a pasta de dente. Música Tá vendo? Aí aqui tá a bancada do banheiro, ó, arrumadinha, toalha nova, tapetinho, tudo limpinho. Música Música E o Manu é lá no box, né, Anu? Música 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 Ó, gente, meus espelos, vou hidratar hoje. Vou postar lá no Instagram. Pronto, vou botar o Instagram aqui embaixo pra vocês verem. Uau! Agora, vou fazer uma sobremesa. Eba! Vai ser um sorvete! É... não? Música 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 Ó, acabamos de comer. Daniel, soltar o pó da raviola. Eu não consegui manchar pra vocês colocando a mesa, porque eu dei banho na Manuela, ele chegou pra tomar banho e a gente almoçou, porque é 4 horas de tarde já, né? É 4 horas? 4 horas. Então, ele tá muito cansado e eu não consegui fazer a sobremesa. Ah! Música 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 Vou tentar fazer. Aí, depois você mostra o resultado. Você tá do lado de baixo, né? Mais tarde. Mais tarde nós vá lá. É a bosta que ficou. Música Não tá baixa nenhuma, não. É a bosta que ficou. O quarto da Manuela ficou bom? Não. Não. Vamos ver, né? Ai... Que saco. Imagina. E aqui, ó. Eu como manga com carne e a comida e o Daniel come banana. Banana, proteína. Tem uma aqui, ó. E tem outra ali, ó. Ó, secando. Quer carninha, neném? Quer carninha? Hum, que gostoso. Guinha. Quer papá? Senta. Muito bem. Mora? O cara da mora. Agora você tá espantada, mora. Vou terminar aqui de comer e mostro a sobremesa pra vocês. Pensa comigo, desde que horas eu tô aqui na cozinha? Não faço ideia, nem lembro mais. Mas eu tô aqui ainda. Tô fazendo um mousse de maracujá agora e daqui a pouco eu vou tomar um banho, tomar um café e sossegar. Mentira. Gente, a gente vai descer pra manchar como é que ficou lá na minha mãe, tá? Mas eu vou manchar aqui pra vocês. O mousse não tem segredo, né? O creme de leite, leite condensado e suco de maracujá. Do maracujá, tá? Aqui, ó. Já bati. Botar aqui, ó. E aí, pessoal? Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz, agora eu vou limpar, né? Vê aqui, ó. Essa parte aqui, eu fiz pra ela dar decaída pro ralo, tá vendo? Ali é a mesma forma. Cai. Então vem toda a água que vem aqui caindo. Cai toda pra cá. Eu vou dar uma limpada agora e mostro como vai ficar o resultado. Também troquei aqui, ó. Então, galera, olha só como é que ficou. Ainda não acabei. Ainda falta muito ainda. Ainda vou tirar todas essas peças pra botar o rejunte. Aí finaliza. Só dei uma semi-limpada por causa do cimento seco. Mas ainda falta pra o rejunte todo. Vou tirar aqui novamente pra rejuntar por dentro. E fazer o teste. Se vazar, manda embora. Então, valeu, galera. Abraço. Até a próxima. Vou finalizar no Instagram, valeu? Então, pessoal. O papai já finalizou lá embaixo. Mostrou um pouquinho do... Eu tô vendo o nosso... Do banheiro. Do nosso vídeo. É, né? Do banheiro da vovó Zeuda. E a gente vai finalizar aqui pra vocês. O dia hoje foi muito corrido, como vocês viram. E tem algumas partes que eu não consegui mostrar. Que a gente teve que ir fazendo a correria mesmo, né? Vocês entendem. Então, esse foi o vídeo de hoje. O vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Você que é mãe. Trabalha fora. Dona de casa. Tenha um pouco curiosinho em casa. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem... Aff, Maria. Até os próximos vídeos. Não me mostre. Não quero aparecer. Não quer. Eu vou processá-lo e tudo por causa disso. Isso é da informação da minha pessoa. Tchau, gente. Beijo.